Senhor, tem como o senhor me dar um remédio? Ô 07, sempre você, né 07? Sempre tem alguma coisinha, né? Por que você tá dando remédio, 07? Por quê? Ontem, quando eu fui dormir, eu tava bem de saúde, mas hoje, quando eu acordei, eu tava um pouco mal. E agora eu tô mancando, senhor. Tá mancando? Sim, senhor. Continua. Pelo senhor, vamos trocar uma garrafa de água vazia por uma garrafa de água cheia? Quem que tá com a garrafa vazia aí? Todo mundo? Pelo senhor. Bom, bom. Um segundo aí. Vocês vão ver onde vocês vão encher essa água agora. Eu vou cair! Ué. Tá ficando pra trás, bizonho? Vambora. Ih, meu Deus do céu. Boa, compaí. Boa, compaí. Boa, bom. Talgemou aqui, ô bizonho. Excelente, compaí. Eu vou sair agora. Vamos! Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Vai lá, hein. Pula aí e enche a água, vai. Boa. Você pulou o gemado? Eu tô morto, tô morrendo. Pô, mas tu é uma mula, hein, caralho. Meu Deus do céu, cara. Cara, que moleque burro, mano. Ah, não dá não, velho. Deixa morto, velho. Que isso, cara? Calma aí, que um guerreiro aqui desmaiou aqui. Que que é isso, cara? Olha o seu radar, velho. Não dá até o usuário de K9. O outro tá aqui dentro ainda? Meu Deus do céu, cara. Não dá não, mano. Os caras não sabem fazer o básico, velho. E aí, bizonho? Você tá surdo, eu sou bizonho? Não, tio. Pensa em casa, tio. Mandei você vim aqui, ô, seu palhaço. Vim pra cá. Vejo eu cair na água à toa, velho. E esse cara aqui, mano? Esse usuário aqui, ó. Vai, vai. Alguém leva esse aqui, vai. Tem que levar ele lá pra dentro, lá, do posto, lá, médico. Vai. Meu Deus do céu. Será que bater resolve isso aí? Acho que resolve, senhor. Aê, resolveu, resolveu. Bom, bom, bom. E aí, acho que deu ruim, hein. Vai, vai, vai lá, vai, vai. Deixa eu ver uma coisa ali aqui. O negócio é o seguinte. Tem quantos aqui? Tem quatro, oito. Os oito vi eu chegando e não se apresentou. Vai pagar duzentos cada um aí, vai. Duzentos é que são, vai. Começa. O último conta zero, hein. O último. Acorda, zero um. Acorda, zero um. Zero. Vai, zero um. Zero. Zero. Vai, senhor. Acorda, zero um. Ai, o que, zero um. Vai logo, duzentos. Vai, 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 vai. Zero. Zero. Três, quatro, quatro. Três, quatro, quatro. Depois vocês terminam de pagar isso aí. Olha lá, bizonha. Você sabe quando o cara tá atorando. Você sabe é isso aí, ó. Quando tá atorando é isso aí, ó. Todo mundo tombe por causa dele. Todo mundo tombe por causa dele. É bizonho, olha lá. Perdão, senhor. Perdão, senhor. Não tava ouvindo nem a voz dele contando aí. Bizonho. Deixa eu tomar um só que eu vou cair, senhor. Vai, bizonho. Vai, entra informação lá na torre. Vai. Vai, rápido, rápido. Posso ir no banheiro um pouco, rapidinho? Tem que fazer um arroz. Tem que fazer o quê? Eu faço no banheiro, senhor. De que ter, ó. Tem que fazer arroz sob o zônio. Ir no banheiro, senhor. Tem que fazer arroz. Ir no banheiro, senhor. Ô, faz o seguinte. Lá no fundo do lado tem um banheiro químico lá. Vai, vai, vai. Rápido, vai. Dez minutos, hein. Você tem dez minutos. Vai. Vai no banheiro fazer arroz. Nunca vi isso. Já viram dessa de fazer arroz no banheiro? Dez minutinhos. Vai sair um arroz papo ali, senhor. Meu Deus do céu. Saiu o pior arroz da vida dele. Um prêmio amortizado. Zero nove. Só o segundo, só o segundo. Esse lixo no chão aí. É jogar lixo no chão aqui? Quem é o porco? Tira esse troço do chão aí logo. Arrego, viu, seu monstro. Vai. Permissão para transformar, senhor. Permissão, vai, vai. Brasil. Soldado Smith, apresenta o pelotão. Qual a alteração, senhor? Qual a alteração, guerreiro? É, soldado Godói, soldado Coelho. Não vão comparecer hoje, senhor. Qual é essa a alteração? Informe que eu tenho sim, senhor. Prositivo, guerreiro. Brasil. Permissão, senhor. Permissão. Recruta zero zero, xerife. Eu não vou enrolar muito aqui, não. Pelotão de recruta. Colei, senhor, colei, senhor. Então vai, volta, vai de novo. Você vai ficar aqui até amanhã, porque olha como é que tá o seu... Prositivo, senhor. Prositivo, última forma. Pelotão de recrutas ao meu comando. Pelotão sentido. Recruta zero zero, xerife do pelotão de recrutas, apresentando o pelotão ao seu disposto, senhor. Tô sentindo dúvida, não, senhor. Vai, de novo. Recruta zero zero, xerife do pelotão de recrutas, apresentando o pelotão de recrutas para a... De novo. Recruta zero zero, apresentando o pelotão de recrutas. Informa, senhor, para instruções sem... Esquecer a palavra de novo, senhor. Minha memória é parada. Tá difícil, hein, zero zero. Tá difícil, minha memória é parada. Volta lá na frente, faz o ordenito e volta de novo. Vê se você vai lembrar. Recruta zero zero, xerife. Recrutas zero zero, xerife do pelotão de recrutas, apresentando o grupamento em forma para instruções, senhor. Com alterações, senhor. Qual alteração, zero zero? Zero quatro da Alphys, zero quatro do Braus, senhor. Estão... Não estão cem por cento, estão machucados, lesionados, senhor. Algum informe da lesão deles? Negativo, senhor. Tem informe. Apresentado. Fica do lado lá. Meu Deus do céu, meia hora. Hoje eu vou estar instruindo os senhores ali dentro, ali na nossa sala, como fazer a defesa da nossa base. Todo mundo acha que já tem a... Acho que não os recrutas, né? Mas os efetivados já tiveram acesso à imagem, né? De como fazer a defesa da nossa base. Eu vou estar explicando passo a passo de como fazer. Depois vamos botar em prática isso. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Homem de dívida. Senhores, última forma aí. Os recrutas. Essa instrução vai ser só para soldado ou recruta. Então os senhores podem ir lá para fora, que eu vou passar alguma informação para os senhores também. Pode ir lá. Bom, como os senhores estão conseguindo ver, está um pouquinho complicado, mas não é tão complicado assim não, essa imagem. Na esquerda, eu acabei colocando tudo ali, né? A legenda de tudo que está ali, tipo... A letra A é o quê? É a entrada A. Aí vai ter alteração, tá? A entrada A e a entrada B não serão a entrada A e a entrada B. Vai ser a entrada Bravo e Charlie. Ou seja, a entrada A é a Bravo e a entrada B é Charlie. Isso aí vai ser alterado depois na imagem, mas só para deixar isso na cabeça dos senhores aí. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. E como todo mundo consegue encontrar a letra A no mapa ali? Todo mundo está vendo ali? Bom, vamos começar ali e vamos no sentido horário, tá? Sentido horário. Como eu falei, a entrada A será Bravo, o nome é Bravo ali. Indo para a direita, sentido horário, nós temos ali a letra V. A V é a torre de vigia. Aquela torre de vigia, ela é importante para poder ver a montanha que está à nossa direita. Aquela montanha toda. A pessoa que ficar naquela posição, ela tem visão clara daquela montanha. Então, se tiver inimigo vindo dali, tipo lá de paraquedas, essas coisas, a pessoa que ficar na torre de vigia, ela tem visão clara dali. Indo mais para a direita, temos o R2, que seria o redondo 2. Aquela ali também é uma posição onde vai ter que ficar pelo menos 2. Os senhores, todas essas posições, tem que ter 2, não pode ficar só 1. Porque vamos botar que o inimigo abata você, como é que a gente vai saber, entendeu? Então tem que ser 2 ali. E comunicação entre vocês sempre também, tá? Para poder checar se está tudo correto ali naquelas posições. Aqui é uma caixa d'água ali gigantesca, não tem erro. Algumas coisas de construção, próximo à nossa base. Ela também, você também consegue ter a visão clara da montanha. A nossa direita, perto da entrada Charlie, que é o próximo ponto. Onde está a B, agora também é a entrada Charlie. Ali na entrada Charlie, vai ficar ali gente vigiando a entrada. Essas duas entradas, a Brava e a Charlie, sempre tem que ter. Não importa, sempre tem que ter. Porque é o local padrão por onde as pessoas tentam entrar aqui na base. Tirando aquelas outras posições de vigia ali. Continuando, L, que vocês estão vendo lá embaixo. Ali é o lago. Ali a pessoa vai ter visão clara do lago completamente. Ou seja, se alguém invadir lá da pista, em direção ao EB, pelo lago. Aquela pessoa que está naquela posição tem visão clara dali, completamente. Tem a posição R, que é redondo. Tem a R2 e tem a R. A R é redondo também, que também tem a visão clara do lago. Mas também tem a visão clara da ponte. E vocês vão poder subir um em cada um. Vai ficar melhor, né? Como eu falei, sempre tem que ter dois ou mais nessas posições. Indo um pouco mais para a direita. Nós temos a posição T. A T é a torre. Essa é a torre de vigia. Ela também dá o auxílio ao pessoal da Bravo. Da entrada da Bravo. Também consegue ver quem está vindo da fronteira da Argentina. Então, se tiver gente vindo da Argentina, o pessoal da torre também consegue ver. Indo e voltando do país ali. A vizinha o nosso. As setas são importantes. Que seria a posição de rotação. A rotação seria o quê? A cada tempo determinado no dia pelo xerife. Vocês vão ter que fazer o quê? Vamos supor que tem dois em cada posição ali. Torre, vigia, redondo 2. Vamos supor que no dia, a cada 15 minutos tem que trocar de posição. Aí vocês vão descer, vai para outra posição. Seguindo aquela rotação que está a seta. Ou seja, se você estava no vigia, você vai para o R2. E quem estava na torre, vai para o vigia. E assim sucessivamente. Quem estava no R2, vai para o lago. E quem estava no lago, vai para o redondo ali. Então, deu para entender essa parte? Alguma dúvida? Sim, senhor. Sim, senhor. Vocês vão ficar aí a parada aí, né? Vamos fazer um treinamento de fuga. Eu vou ficar com aquele carro preto ali. E eu vou dividir vocês em três VTRs. Botar três em cada VTR. Vai cada um de uma vez. Não vai vir os três juntos, porque senão vai ficar uma embolação. Poder fazer esse teste depois. Ali tem... Está precisando ali ainda, ó. Da direita. Meu Deus do céu. Olha isso. É muito bizonho. Não tem como. Está precisando ali, guerreiro. Vai, vai. Vamos embora. Vamos embora fazer o teste com os recrutinhos aí, mano. Na moral, velho. Não, vocês acham que vai dar ruim esse treinamentozinho com eles? Eu acho que não dá, não, velho. Calma aí, guerreiro. Calma aí, bizonho. Guerreiro, é o seguinte, hein. Vamos supor que o meu carro é um carro que está aprendendo fuga dos senhores, correto? Positivo, senhor. Correto. A missão dos senhores é tentar rodar meu carro. Meu carro já está descontrolado. Já estou quebrando tudo por aí, tá ligado? Já está quebrando tudo. Já está quebrando tudo. Já era para ter abrido o código 5, mas não vai abrir. Eles vão tentar rodar o carro, entendeu? Batendo, senhor. Ué, como é que você vai tentar rodar? Com pensamento? Não, senhor. Aí, quero ver como é que vocês vão tentar rodar. Tem que rodar do jeito certo. Não é para quebrar o VTR, não. Tem uma grade aí, ó. Tem grade para poder fazer as coisas. Sim, senhor. Isso aqui acaba quando a gente chegar perto da entrada brava, hein. E a PECOPOM, viatura NULU 1º, iniciando acompanhamento no Chevrolet Preto, positivo. Do QTH aqui, perto do DB aqui nas montanhas. O QTH aqui é o São Vicente agora. Passamos o São Vicente. Ó, o Mario está modulando tudo, hein. Sentido a antigueta. O que eu estou falando não? O que eu estou falando não? O cara não vai chegar em mim não, velho? O que é isso? O cara não vai chegar não, velho? Primeiro ele está seguindo reto, indo para a ponte ali, senhor. O que eu não tento rodar não, guerreiro? Tentei chegar, senhor, mas é muito rápido. Se eu pegar aquele carro verde, eu ganho deles também, pô. Vocês estão achando que esse carro aqui... Não estou jogando no segundo? Vocês estão achando que esse carro aqui é mais rápido que o de vocês? Vocês acharam? Sim, senhor. Certeza, guerreiro? É a cadência, senhor, provavelmente. Então, calma aí, então. Vamos tirar essa dúvida aí. Passa essa VTR aí. Fica na rua aí os dois. Fez aí. Que é Pekopon, que é SV no primeiro GB. Iniciando acompanhamento a um Suburban. Preto, que é CL. Ai, Lucas, corrigindo aqui. E aí? Carro é o mesmo, né? E aí, mano? E aí? Tá vendo? Pode trocar carro. Não tem como, mano. Nós é sinistro na P1, cara. De P1, nós é sinistro. Não tem para ninguém, não, filho. Então, trevamos de ré, acho que é maior para fazer ele. É, então. Ah, vai então, guerra. Vamos embora. E a Pekopon, QSV no primeiro GB e acompanhamento a Redux Verde. Isso aconteceu com esse carro. De nada, ficou ruim. O QTH de São Vicente, a QTI da Anchieta. Olha, eu ia falar que estava padrão, olha isso. Nossa senhora. Ele estava padrão para uma porra ali. De repente, cagaram o corpo no meio do mato lá, hein. Eu acho que foram mesmo, sumiram, pô. Oi, sumiu? Eles. Como se fosse uma moita deixar isso perdido aqui. Nossa, capotou, capotou. Olha lá, capotou. Capotou. Ela está lá na praia. Caraca, quase que cai no mar, pô. Os caras estão na praia capotando, velho. O monstro demais, olha lá. Segura aí, os seus monstros. Segura, segura. Meu Deus, meu Deus. Espera a entrada brava. É impossível. Isso aqui deve ser impossível para quem quer rodar então, né? Vamos tentar rodar. Agora vamos tentar fazer o contrário. Agora vocês vão na frente, tá? Fica na parte da areia primeiro. Vai. 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 Foi pro caralho já, pô. Já encostei já. Já foi, guerreiro. Já foi, guerreiro. Já foi, guerreiro. Tá vendo aí, ó? Capotei a roda aí, ó. É, tá vendo? Vocês é fraco aí. Não tem jeito. Não tem jeito não. Ratão não vale. Ué, ué. Mas é o que? É para deixar fácil? Ué, ué, ué. Ué, 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 já foi só assim, já, porra. Ué, ué, que isso? Já era, já era, já era, já era, já era, já era isso aí. Vai, vai, dá mais uma chance, vai, vai, vai. É que um reto ali, um reto ali, se ele souber levar ali, despegar. Olha, ele perde, olha lá, olha lá, é braço, é braço, olha lá, é braço, é braço, olha lá. Aí é braço, pô, já era, velho. Já era, já era, já era, já era, já era, não sei o que é aí, pô. Não sei o que é aí, pô. Ah, rego, viu? Corredoria, corredoria. E aí, vou assinar corredoria, hein. Nossa, vai dar no meio, doido. Já era, já era. Não dá, guerreiro. Não dá, não dá, eles são muito bizonhos. Eles querem, eles querem seguir a estrada certinho, não sabem pegar o atalho. Tá vendo, guerreiro? Calma, guerreiro, tá doidão? É isso, é isso, tá vendo aí, ó? Passa por cima, é isso. Você tá em cima dele. Você bateu, eu coelho de um cinto ainda. É que eu tava de cinto. Ah, senhores, não deu, hein, senhores. Isso é verdade, senhor. Você já tá com o suelo pra cá. O senhor é muito bom. Ué, mas eu troquei, peguei outro. Um dia quando você crescer, você vai ser igual eu, pô. Vai com a tranquila. Não é isso. Ah, como assim, 60 anos? Você acha que eu sou velho? Vamos camuflar ali embaixo e eles vão ter que ir em dois grupos tentar achar, entendeu? Achou, é pra abater. Então, mas eu já deixei, já as armas, as armas deles estão tudo com munição não letal, entendeu? E a nossa também vai ficar. Achou, abate, entendeu? Deixa eu ir ali em cima pra trocar a roupa, pra ficar com a roupa toda verde. É, nós também, pô. A missão do senhor é dar a ordem aí pra avançar, aonde avançar, entendeu? É vindo, já. Exatamente. A gente vai agora, a gente vai pro nosso local. Vocês vão ficar aqui atrás sem ver, tá, seus bisonhos? Sem ver, hein? Em lugar nenhum, hein? Em lugar nenhum é pra ver, entendeu? Então fica aí atrás ali, olhando. No rádio, no rádio eu dou informação. Senhores, a área é o lago, tá? É a área do lago aqui toda, sem a rua. É só aqui a parte que fica aqui dentro do lago, entendeu? Sem subir montanha, é só o lago. Peguei, ó. Vamos fazer uma tática aqui, simples aqui, ó. A gente tá em três, entendeu? Se a gente ficar junto, quando a gente der um disparo, eles vão tudo pro mesmo lugar, entendeu? Vamos fazer uma linha. Vamos fazer uma linha. É, uma linha, uma linha... Então, exatamente, mas a gente vai fazer uma linha perto, tá ligado? Uma linha curta. É, moitas próximas, entendeu? Mas em linha. Ah, sim, sim. Moitas próximas, mas em linha. Vamos tentar ir mais pra frente pra gente ver isso aí. O BO é o seguinte, mano. Eu tenho esse matagal todo. E esses caras, tem? Tá vendo? Que pode ser que esses caras não tem nem esses matos que eu tô vendo aqui, mano. O jogo parece uma amazona. Mas assim que é bom, né? Não, vai falar que é mais bonito. Depois você vai pra outra rádio, viu? Posição horrorosa. Então, é porque aqui... Deixa eu ver uma posição melhor. Eu também tô achando que eu tô pegando muito ruim aqui. Aqui pode ser uma posição boa, ó. Deixa eu ficar, ó. Vai lá, guerreiro. São liberado. Pode vir. É isso, senhor. Toca de rádio, guerreiro. Aí eu tenho um monte de árvore me ajudando, tá ligado? E o outro tá ali em cima me dando cobertura. Aí você consegue dar cobertura, né, o cordeiro? Ah, positivo. Vou ficar no mato aqui, tá ligado? Vou ficar nesse matinho aqui. Que aqui também é bom. Viver e pode abater já. É, mas se você for atirar, né? Você tá ligado que eles vão saber onde você tá, né? Então, espero. Sim, sim. Só se tiver muito em risco. Então, qual o brinquedo que você mais curtiu em ir no Hopi Hari? Eu fui pouca coisa lá, mano. Só pra passear mesmo. Pô, a gente foi no... Da água lá, né, mano? Da aguinha lá que você... Você vai, tipo, passando... Vai, tipo, dentro da boia, né? Tá ligado? Vai descendo um... Tipo, um riozinho de água. E toma uma jatada, mano. Tomei uma jatada, doidão. Tomei uma jatada naquela barada. Eu vou falar agora, ver se não bate vinheta. Isso tá meio rastreando toda essa lateral direita aqui. Tudo aí, mandamento que tem dentro da favela. Primeiro mandamento é não caguetar. Cagueti na favela. Não pode morar. Tá, tô vendo, tô vendo. Tá na direita, tá na direita. Tô vendo, tô vendo. Foram pra direita, foram pra direita. Eles não te viram aí, Guilherme. Não, não, não. Não, negativo. Tem que meter fogo nesses aí. Deixa eles virarem. Eles vão te ver aí, porra. Tá se mexendo aí, caralho. Viu, 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 viu. Esse cara não veio, viu. Já foi quatro aí, a batida. Quatro ou cinco? O cara não morre, mano. Foi. Mais um, foi mais um. Tô vendo mais um na minha direção. Vou pegar ele. Tem três, é três, é três aqui. Aí não tem muita, né? Foi. Tem mais um. Falta dois agora. Tá dois aqui na direita. Travessar o rio, não vai, não? Tanto isso aí. Você se mantiver naquela posição que você tá botando... Ah, tomei coxinha, velho. Demora muito outro pra vir pela esquerda, mano. O cara vir da esquerda, como é que ele não viu, cara? Ah, mano. Aí é osso, velho. Mas aí, deixa eu dar um papo pra vocês, mano. Fui bem ou não foi nos tiros? E aí? E aí? Aí eu tive uma pinadinha em algumas partes por causa que eu tô pegando o jeito dessa arma. Ela dá uma subidinha de vez em quando. Mas, na moral, foi bom ou não foi ali a mira, filho? Tinha alguns guerreiros ali, senhor, que não quiseram acatar a ordem do xerife, senhor. Correto. E nisso, senhor, a gente... Tô quem é? Senhor, foi todo da equipe brava, senhor. É... A gente tava ali... Falando, pedindo pra eles virem pra esse lado de casa, senhor. Pra a gente ter visão dos dois lados, certo? E eles não quiserem... Ninguém quis acatar a ordem do xerife. Ficaram falando alto na rádio. Do nada, senhor. Começou a tragação de tiro. Eu fui atingido, eu e meu companheiro. Eu fui atingido, e logo após, todos foram da minha equipe e fui atingido, hein? Permissão, senhor. Tem permissão. Recruta do grupamento de... É difícil, xerife. Do bizonho. Vai logo. É o dia todo, hein? Tem permissão, rápido. Recruta 00. Xerife do grupamento de recrutas, senhor. Apresentando o grupamento em forma. Aguardando ordem, senhor. Meu Deus. Vai, vai. Fica lá do lado, bizonho. É muito bizonho, cara. Bom. Eu fiz um treinamento com os senhores. Eu falei que o foco não era matar, né? Eu deixei isso bem claro. Que o foco não era pra vocês se invocar. Não, tem que matar, tem que matar. O foco foi isso aí. Que eu acabei de receber um relatório aí do xerife e dos senhores. Ele deu a ordem e alguns não obedeceu. Quem foi que não obedeceu essas ordens? Levanta a mão. Só um responde. Já se acusa, vai. Já se acusa logo. Se não se acusar, ele vai falar. A gente sabe quem é. A gente já sabe. Vai, os últimos aí. Cadê? Os últimos que chegou aí. Vai, levanta a mão. Sai de formação, vocês. Vai. No começo aqui, como é que está organizado, eu dei a sugestão pro xerife pra gente dividir em dois pelotões. E um pela esquerda ou pela direita. Aí, o problema que eu percebi que foi. O alfa atravessa o lago e vai pela esquerda. E o bravo pela direita. O problema é que o senhor não obedece ordem. Não, senhor. Eu era da alfa. Eu atravessei. Só que tinha gente que estava no comando. O xerife. Ele falou pra alfa atravessar o lago. Pra alfa ir pela esquerda e o bravo pela direita. Só que aí tinha gente da bravo. Ele vindo atravessando também, achando que era todo mundo junto. Aí começou que era pra ficar tipo cinco aqui, quatro lá. Ficou tipo sete lá e dois aqui. Tipo isso. Aí depois a gente começou acertando. E o xerife estava falando e ninguém estava voltando. Eu até tentei, senhor, falar que quem estava com a arma vermelha e branca... Tenho permissão, senhor? ...dia pra estar na esquerda, senhor? Mas o pessoal ignorou. Falou que não queria saber cor de arma e não sei o quê. E o que acontece? Logo depois que o senhor mandou a gente ir ali pra trás e se esconder. Ficou o pessoal separado. Ficou o pessoal lá em cima e ficou alguns outros aqui embaixo. E nesse momento foi onde a gente se perdeu, senhor. Negativo. Vai ficar interrompendo? Perdão, senhor. Última forma. Nesse momento, senhor, eu estava na alfa. Porém, eu fiquei na parte de cima enquanto quatro pessoas ficaram aqui embaixo. E realmente, eles combinaram essa questão de colocar armamento da mesma culpa. Porém, eu estava na alfa. Até a minha formação estava na alfa. Olha o match. Porém, eu estava lá em cima reescritando a sua ordem para não olhar nada. E eu fiquei no grupo alfa aqui. Vocês estão confusos, imagina eu. Coloca todo mundo lá na... Bota... Vai, bota todo mundo lá na frente lá da... É, alojamento. Vai, vai. Todo mundo. Vai, vai, vai. E aqui é a SV, senhor. SV não vai dar um jeito. Vai, vai, vai. Morrendo. Vai, rápido. Pandeirão, mano. Pandeirão. 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 E agora eles ficam um treta com o outro, tá ligado? Um treta com o outro. É bom, é bom ter isso aí. Os informem aqui que os guerreiros passaram um xingando o outro aqui pela entrada. É, bom, bom. Vamos saber disso, é bom saber disso. Era isso que eu queria, entendeu? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Qual a missão, xerife? Eu quero saber o nome de todos que estavam uns xingando o outro e vindo pra cá. Eu quero o gorro de todos, fala. Quem vai querer se acusar, eu vou ter que falar. Não, eu quero você. Eu falei você, você não é o xerife. Todo mundo confirma aí que são eles dois? Positivo, senhor. É nós dois, senhor. Certo. Pandeirão, cuida deles aí que eu vou levar esses dois aqui. Positivo. Guarda o armamento lá dentro lá, os dois. Vai lá. Rápido. Positivo. Negativo, correndo. O que você tá entrando? Boa noite, senhora o três. Não, senhor. Correndo. Vem. O gabundo tá achando que ele vai entrar dentro do meu carro, né? Faz ideia. E aí? Qualquer discussão dos dois? Eu apenas comentei que por falta de atenção deles, senhor, todo mundo ia pagar esse mesmo fato. E ele discordou e aumentou a voz e no momento ali do calor, senhor, eu aumentei também, senhor. E vocês eram cinco? Senhor, a gente realmente veio discutindo. Eu não concordei com o que ele falou. Corrado. Porém, senhor, eu acho que ele vai me medir também isso. Quando a gente chegou no final ali, ele começou a falar que eu tava ponderando e que eu era isso, que eu era aquilo. E a partir daquele momento, senhor, eu vim calado até o final. Depois, quando ele começou a basicamente me xingar, eu me calei. Negativo, negativo, senhor. Eu não xinguei em momento nenhum ninguém. Eu só apenas falei que ele estava ponderando o 0-0, senhor. E vocês dois vão chegar num acordo aí, não? Positivo, senhor. Peço desculpa, meu companheiro, se ofendi o senhor de alguma forma. Discordo de ter xingado o senhor e não irá acontecer novamente. Você tem que falar olhando um pro outro, vai. Positivo, senhor. Peço desculpas, meu companheiro. Não irá acontecer novamente. Se eu te ofendi de alguma forma, mil perdões. Não xinguei o senhor, apenas discordei da atitude que o senhor teve com o nosso xerife. Desculpa das seitas. Também peço desculpa pela maneira que eu falei, pela voz que eu realmente aumentei. E em relação à palavra xingamento, eu usei pelo que o 03 disse. Mas a gente em nenhum momento se xingou. A gente apenas falou algumas coisas aí, mas não chegou a ser xingamentos. Porém, eu peço desculpa aí. Certo. Agora vai. Um abraço ao outro, vai. Para selar isso aí logo, vai. Tira a mão para trás aí. Aê. Bom, bom, bom. É isso aí, ó. Agora vai. Vai para dentro lá, os dois. Vai, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Respeita a ordem de xerife. Vai, eu sou os bizonhos. Bora, conversa mais aí agora. Que positivo, senhor. Opa. Que bom. Que bom, companheiro? Vamos ficar aqui agora, companheiro. Oh, bom. Agora, o que que acontece? Agora quebrou o gelo ali, pá. Agora esse carrino. Rino porque tomou porrada. Eles entram ali em acordo. Acabou, tá ligado? Eles vão se resolver junto ali, porra. É isso. Opa, bom, bom. Opa, tudo bom, bom. Opa, tudo bom, companheiro? Opa, tudo bom, companheiro? Dovido você fazer um 360 agora? Aí, vai. Vai, doidão. Tá vendo? Ele é bom de fazer 360, porra. Só tinha que pegar velocidade. Ih, mano. Esses guardinhas de trânsito só querem me mutar, mano. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. O senhor pode estar estacionando dentro do estacionamento de cor. Ah, positivo. Debaixo do hospital ali? É, ali dentro. Posso, tio. Boa, a tia tá fazendo estágio no hospital, mano. Ó, botou todo mundo aqui embaixo. Opa, guerreiro, vamos? Opa, fala aí. Qual que é o nome do senhor? Albino. Ô, Albino, eu tô com um projeto na minha comunidade que é saber mais sobre a vida das pessoas. Você tem um interesse de participar? Tenho, pô. É, numa escala de sexo, droga e rock'n'roll. Qual das três vocês são caixas? Rock'n'roll, sexo, mano. Tá ligado, todo dia, né? Porra, cara. Paralho. Achamos o primeiro que não é visto nessa cidade. Achamos o primeiro que faz certo nessa cidade. É, mano. Olha o outro. Acabou, é só essa pesquisa. Ué, só tem isso? Ué, que pesquisa é essa, dedão? Ué. Beleza, vai pra onde essa pesquisa? Vai pra onde a pesquisa? É o quê? A pesquisa vai sair aonde? Essa aí vai sair no jornal da cidade, pô. Ué. A gente tá com 68 votos pra rock'n'roll. O primeiro voto pra sexo é o teu e um voto pra droga. Caraca, que é isso, véi? É, aí a gente vai mandar isso. O que tá acontecendo ali, meu Deus? É, jogaram o policial longe. Faz lá o teste com ele lá, ó. Tá precisando. Não, 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 não. Não, 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 não.